Nós estamos falando sobre mudanças climáticas, emissões de carbono, aquecimento global e vários outros aspectos. Mas não estamos abordando o solo. O solo é o habitat onde zilhões de vidas prosperam. A partir do momento em que não há mais riqueza no solo, isso quer dizer que você abandonou o planeta de muitas maneiras. O que todo cientista responsável no mundo e as agências da ONU estão dizendo claramente é que só nos restam de 80 a 100 colheitas, o que significa que restam aproximadamente 45 a 50 anos de solo agrícola no planeta. Por volta de 2045, estaremos produzindo 40% a menos de alimentos do que estamos produzindo atualmente. E as nossas populações serão de 9,3 bilhões de pessoas. Há escassez de alimentos que poderá vir a se manifestar nos próximos 25 anos. E as consequências disso são inimagináveis. Guerras civis surgirão por todo o mundo quando houver escassez de alimentos. O que estamos enfrentando agora é a extinção do solo. Por que o solo está se extinguindo? Para onde ele está desaparecendo? O que está acontecendo com o nosso solo? Nós precisamos entender que se você acrescentar matéria orgânica à areia, a areia se transformará em solo. Se você remover toda a matéria orgânica do solo, o solo se transformará em areia. No solo agrícola convencional, o teor mínimo de matéria orgânica deve estar entre 3% a 6%. É necessário um mínimo de 3%, pelo menos este mínimo, para manter o solo vivo. Isso é o que é preciso para manter o solo como um solo vivo. Nos solos agrícolas mundo afora, o empobrecimento é tão intenso. Na maioria dos países, mais de 50% do solo cultivável já foi perdido nos últimos 100 anos. Os níveis de nutrientes caíram significativamente. O nível de micronutrientes que você obtinha dos seus alimentos no início do século XX, em relação ao que você obtém hoje dos mesmos alimentos, caiu 90%. Se você comesse uma laranja na década de 1920, o que você obteria dela? Agora, em 2020, se você tiver que obter o mesmo, você terá que comer 8 laranjas. Isso foi o que fizemos com os nossos alimentos. A vida microbiana nos primeiros 30 a 38 centímetros de solo cultivável é a base da nossa existência. Foi esta mágica, debaixo dos nossos pés, que produziu a vida que nós somos. Esses primeiros 30 a 38 centímetros de solo são a base da vida para 87% da vida neste planeta, incluindo você e eu. Os solos expostos, rasgados pelo arado e expostos à luz solar, é a base da destruição da vida dos micróbios. Por isso, o foco deveria estar na agricultura, o foco deveria estar em assegurar que a terra esteja debaixo de sombra o máximo possível, de algum tipo de sombra, gramíneas, ervas, arbustos e árvores. O Conscious Planet está lançando o movimento Salve o Solo para promover uma mudança de política visando a regeneração do solo. Como parte disso, eu tenho 65 anos e irei percorrer 30 mil quilômetros numa jornada em que estarei sozinho numa moto, 30 mil quilômetros passando por 24 nações, acionando o apoio dos cidadãos para garantir que os investimentos governamentais a longo prazo sejam apreciados. Portanto, é extremamente importante que a regeneração do solo seja incorporada na política de todos os governos no planeta. Nós precisamos mudar a narrativa no planeta para aquela em que o solo é uma riqueza, um legado que recebemos das gerações anteriores e temos que entregá-lo como um solo vivo para gerações futuras. Estamos no limite do tempo. Se fizermos as coisas certas agora, nos próximos 15 a 25 anos, poderemos reverter significativamente essa situação e regenerar o solo. Mas se permitirmos que isso progrida desse jeito por mais 30 a 40 anos, depois de 40 anos, se tentarmos fazer isso, então isso poderá levar de 150 a 200 anos, porque uma grande perda da biodiversidade já terá acontecido. A partir de 21 de março, durante 100 dias, o mundo inteiro, cada ser humano no planeta deve falar sobre solo. Precisamos ouvir a palavra solo, salve o solo, em todos os lugares, para fazer com que a narrativa no planeta mude para o aspecto mais vital da nossa vida, o solo. Cada um de vocês deve alcançar o maior número possível de pessoas para fazer isso acontecer. Muitos líderes globais e influenciadores já estão participando do movimento. Faça parte e vamos fazer acontecer. A partir de 20 anos, o mundo inteiro. A partir do meu lado, tanto quanto posso contribuir. A partir do meu lado, tanto quanto posso contribuir. Vamos salvar o solo, fazer sua parte. E salvar o solo. A nossa futuro, o nosso futuro, nossos filhos e o nosso planeta, dependendo disso. A partir do nosso lado. A partir do nosso lado. A partir do nosso lado. A partir do nosso modo. Vamos com a partir do nosso lado. Vamos lá. Vamos! 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 A partir do nosso lado.